Aê, prepara a lancha, que hoje tem farra em alto mar Chama que hoje vem, vem, vem Altair Playboy Iade Preparado Marina 083 É o local da fuga, chama, chama, hoje tem Farra em alto mar, a fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo navalhado, juju no rosto Despejo de um cara no pescoço, já sabe quem é Fala quem é, o Playboy, né? Usei sem estresse, outro patamar Vou surfar nas águas, é, mas se eu colocar Vem, pode jogar pra mim, que hoje O pai tá facinho, lugar de malandar Nem vou até mais tarde, só não bota, bota Mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim, que hoje O pai tá facinho, lugar de malandar Nem vou até mais tarde, só não bota, bota Mete, mete com vontade Iade Preparado Marina 083 É o local da fuga, chama, chama, hoje tem Farra em alto mar, a fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo navalhado, juju no rosto Despejo de um cara no pescoço, já sabe quem é Fala quem é, o Playboy, né? Hoje é sem estresse, outro patamar Vou surfar nas águas, é, mas se eu colocar Vem, pode jogar pra mim, que hoje O pai tá facinho, lugar de malandar Nem vou até mais tarde, só não bota, bota Mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim, que hoje O pai tá facinho, lugar de malandar Nem vou até mais tarde, só não bota, bota Mete, mete com vontade Olha aí, Playboy Olha aí, Playboy Hoje é loucura em alto mar, viu? Olha aí, Playboy Olha aí, Playboy Movimenta, vai Chama, show É o Betônio novo do Playboy Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar com força no xerêcão da Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar, vou tacar Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vem mulher, vai Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar com força no xerêcão dessa Vou tacar com força no xerêcão dessa moça Vou tacar, vou tacar Vai Pior do PT Zena no beat Alta em Playboy, vai Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Pra novinha que me esclareceu Olha só como o jogo virou Também é pra mais de casa Ela só quer um pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós roubado cheio de novinha E os gols de Ferrari sozinho Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, go, go, go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, go, 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 go Taca novinha que me esclareceu Olha só como o jogo virou Também entra mais de casa Ela só quer um pião de gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, go, 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 go Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol, go, 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 go Alta aí, playboy, vai Não me chame não, viu Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer Pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança E eu vou te satisfazer Vem, vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui 15 minutos, passou você 15 minutos, passou você 15 minutos, passou você Vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui Vem, vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui 15 minutos, passou você 15 minutos, passou você 15 minutos, passou você Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, mole, nem sabe satisfazer a mulher Não tem 15 minutos, passou você Não tem 15 minutos, passou você Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Teu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer Ela é mil graus, não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra me envolver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Teu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer Ela é mil graus, não paga o pau e faz você se perder Tá convencido de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira É mamadeira, deira É mamadeira, deira, deira Tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira Vai! É alta aí, playboy Alta aí, Playboy Que pena que acabou, né? É o Eric, né? Ha! E mofo o rec Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Então atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, se explicar Ou porque você não quer vir responder Sei que pareço forte do tipo um coque Perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em bolsa De outros olhares Não corre, corre da nossa cidade Eu pulei a etapa E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão E nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz O rindo momento Os bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, me explicar Ou porque você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo um rancóque É que perto de você eu enfraqueço Deixou a cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca De outros olhares No corre, corre da nossa cidade Eu pulei etapas E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão E nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Tuas vontades eu fiz O ruim dos momentos bons É que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Ao te assumir Que as perdas correram Pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Cacetas surgirão Pra bem longe de mim Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Cacetas surgiram Pra bem longe de mim E nós dois de amigo Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa Baixa pela casa As paredes me contaram Que cê escondeu Tô tentando esconder Que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego Costumou mentir Será que tô sendo um bobo Ao te assumir Cacetas surgiram Pra bem longe de mim Vai Vai Alta aí, playboy Pela cena, vai Vem assim Tô tentando esconder Embaixo dessa mar Assada Todas que você quiser São bem-vinda Elas sempre das minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Tô tentando esconder Duas roças Bebida roça De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do jovem Tava na prança Bebendo no avaia Além do bar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safado Deixar você molhada Só não fica sem graça Doas roças Bebida roça De salto alto Pra dar milano Toda sensual Será que ela é do jovem Tava na prança Bebendo no avaia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safado Deixar você molhada Só não fica sem graça Porque se tu quer fuder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular E brinca na minha cama Ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser São bem-vindas Ela sempre tá As minhas preferidas Tem maconha Tem bebida Sei o que você precisa Dois ouro? Dois ouro Bebido arroz De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do Jó? Tava na França Bebendo no avaia Em Dubai Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safado Deixar você molhada, só não ficar sem graça No baile ela se arruma, joga, bunda, para Bunda vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das 5 horas cai com a bunda, para Bunda vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí playboy, eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai No baile ela se arruma, joga, bunda, para Bunda vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das 5 horas cai com a bunda, para Bunda vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí playboy, eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, delizando no colo do pai Alta aí playboy Fiquei, 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 fiquei Pessoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado, por cima eu vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Terçoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado, por cima eu vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir na marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá É pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá É pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrafa faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco Com a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Alta aí, playboy Novidade na área Vem assim, vai Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela tem piscina, eu sei De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdoa, fome, só trans Vai sentando com a sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Não vai sentando com a sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Novidade na área Cara nova no pé da sul Ela tem piscina, eu sei Ela tem piscina, eu sei De onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso a amiga contou Não perdoa, fome, só trans Que desafia, só trans Vai sentando com a sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima Não vai sentando com a sua salapada Cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, despacha, não me subestima É alta aí, playboy Bavada na cama, ela sempre quer bebo Bola no copo, tem bem, tem maneiro Só sua, meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai Cintura de mola na onda, tô bela Ela vem rebalando, isso acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, valgada te olhando Eu de costa, cara de estafada, puxando o cabelo Assim, fica uma olhada, chama no teu Fogo sussurro, não para Tá por cima da marca, valgada te olhando Eu de costa, cara de estafada, puxando o cabelo Assim, fica uma olhada, chama no teu Fogo sussurro, não pegue, me repite Não para, minha raia é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Puxando o cabelo, assim, fica uma olhada, chama no teu Fogo sussurro, não para Fogo sussurro, não para Fogo sussurro, não para Pra balançar, vai Repertório do voo do playboy Uma vara na cama, ela sempre quer bebo Bola no copo, tem pt maneiro Sussurro, meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai, cintura de bola Na onda do baile, ela vem rebalando Isso acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, valgada te olhando Eu de costa, cara de estafada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama no teu Fogo sussurro, não para Não para, minha raia é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para Não para Puxando o cabelo, assim, fica uma olhada, chama no teu Fogo sussurro, não para Fogo sussurro, não para Fogo sussurro, não para Alta aí, playboy Ei, deixa eu te perturbar um pouquinho, deixa Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço Balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho Vem, vem A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Xababa Oi, vou te perturbar um pouquinho Vem, não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço, balançando a cama e a cozizinho A cozizinho Adoro ouvir suas vozes, sentindo prazer, pedindo pra eu ficar mais um pouquinho Fica mais um pouquinho Xababa E a gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Chama a bar Já sabe quem é, é, Altaí Plebá Caramba Sweet dreams are made of the years Who am I to decide to travel the world and the seven seas Everybody's looking for this Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to refuse you Some of them want to be used by you Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do cangue Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, toma, toma Se controla a vida, vem pro cima e na xereca Toma, toma 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 Minha moments, oh yeah, we had quite a few And I know we can work it out, out Went close to any place that nobody else found It feels so right, feels so profound I want you around, let you make it go like me I can run my way, just embrace it Cause I don't wanna let us down, down Minha moments, oh yeah, we had quite a few And I know we can work it out, out Went close to any place that nobody else found It feels so right, feels so profound I want you around, let you make it go like me Ah, 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 ah Ah, 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 ah O mina simpática Brulhou de canto quando eu brotei na área Oi no bailão da serra, tela se destaca Juju na face, uma lacoste importada Bem preparada Foi no bico do meio que começou a tocar O proibidão e ela começou a jogar Eu fiz uma proposta que não dá pra recusar Oturrals na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Oturrals na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê favor, coxa no livro e deixa louca Auto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê favor, coxa no livro e deixa louca Auto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer cê favor, coxa no livro e deixa louca Rubina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Hoje no bailão da serra, tela se destaca Juju na face, uma lacoste importada, bem preparada Foi no beco do meio que começou a tocar O proibidão e ela começou a jogar Eu fiz uma proposta que não dá pra recusar Oto house na língua, mu, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, favor, puxa a noite eu vou te deixar louco Oto house na língua, mu, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, favor, puxa a noite eu vou te deixar louca Oto house na língua, mu, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, favor, puxa a noite eu vou te deixar louco Oto house na língua, mu, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, favor, puxa a noite eu vou te deixar louca Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua barquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua barquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Oh, I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, leave Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, leave Tonight you will still love you If you call me, baby Love me, well, it's you Sherry, Sherry, leave Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, leave Tonight you will still love you If you call me, baby Love me, well, it's you Sherry, Sherry, leave I cannot explain Every time it's the same Oh, I feel that it's real Take my heart I've been lonely too long Oh, I can't be so strong Take a chance for a man to take my heart Sherry, Sherry, leave Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, leave Tonight you will still love you If you call me, baby Love me, well, it's you Sherry, Sherry, leave Like there's no tomorrow Take my heart, I'm losing Listen to your heart Sherry, Sherry, leave Tonight you will still love you If you call me, baby Love me, well, it's you Sherry, Sherry, leave Sherry, Sherry, leave Sherry, Sherry, leave Sherry, Sherry, leave Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já correi batons pela cidade Faz nada para a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala quem é pra te buscar que não é tarde Oi, balde Eu já morrei padrões pela cidade Mas nada para a minha saudade Eu tento, mas não racha alguém No nível Só racha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca vem forte A moça foi forte de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca vem forte A moça foi forte de maturidade Fala quem é pra te buscar que não é tarde Oi, balde Oi, balde Fala quem é pra ir pra te buscar Oi, balde Oi, balde Tchau, tchau 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 Tchau, tchau